Notebook, aqui tem na New Timer num preço muito legal. Vamos dar esse exemplo, tá lindo esse? Isso, o notebook da KDS, a partir de 4.250 reais, você vem buscar o seu, já leva embora e ainda vai levar maleta de brinde. Leva debaixo do braço, pressão aqui, olha, configuração básica aqui pra você num Atron. Isso, é um Atron XP 1700, monitor LG de 15, 128 de memória, HD de 20, multimídia de 56 e o fax molder. 1.639 ou 24 de 110,92. Bem legal esse preço, agora quem não tem nada em casa, precisa de uma estação de trabalho completa, com mesa, estabilizador, impressora, olha aí que pacotão. Isso é um pacotão do Duron 1000, monitor Philips de 14, HD de 10, 128 de memória, multimídia de 56, impressora Lexmark Z22, mesa, estabilizador e Windows XP 1.839 ou 24 de 124,37. Sábado e domingo tem um grande feirão, você não pode perder aqui na New Timer, a Serra de Bragança. 1.355. Telefone. Telefone. 942-2400. Grande feirão, preços incríveis na New Timer pra você.